A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 21 a 33 e 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade, vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles a quem Jesus amava estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, compra o que precisamos para a festa. Ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o filho do homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo eu estou ainda convosco. Vós me procurareis e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Mistério da humanidade. Homens que estiveram tão próximos de Jesus e foram capazes de amá-lo, deixaram-se amar por ele e também foram capazes de traí-lo ou negá-lo. Mistério doloroso da humanidade. Nós somos capazes do pior ou do melhor. Deus nos dê a graça nessa Semana Santa, de escolher o melhor, escolher o mais certo. E o mais certo é ser fiéis na proximidade de Jesus e de sua igreja. É o melhor que nós podemos fazer. Mesmo com as nossas eventuais infidelidades e fraquezas, somos chamados, convidados, apelados pelo Senhor a esta fidelidade contínua. É assim que nós queremos viver essa Semana Santa e a nossa preparação para a Páscoa. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL